Em 1879, um grupo de coletores de Turfa encontrou um corpo num pântano da Dinamarca. E inicialmente todos pensaram que se tratava de um homem que havia desaparecido. Quando as autoridades foram chamadas, a verdade veio à tona. O corpo era de uma mulher que havia morrido e sido mumificada ali naquela região há mais de 2 mil anos. E nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre esse achado arqueológico e como foi possível que as roupas dessa mulher sobrevivessem praticamente intactas durante mais de 2 milênios dentro de um pântano. Meu nome é Poline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, Modistas! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você está caindo de paraquedas por aqui hoje, seja muito bem-vinde. Nesse canal a gente fala sobre a história da moda a partir de pesquisas científicas e tenta trazer novas informações para desfazer alguns dos mitos e das informações absolutamente absurdas que circulam na internet sobre as roupas que as pessoas vestiam em outras épocas e como isso realmente afetava a vida e o corpo delas. Então já sente o seu dedinho nesse botão de like, se inscreve e vem comigo que hoje a gente vai falar um pouco sobre roupas da pré-história e como elas podem ou não ser preservadas. Ok, quando eu falei em roupas da pré-história, você deve ter pensado em alguma coisa assim. Ou assim. Ou até assim. O que não é um problema, porque a pré-história é um período pouco estudado no campo da história das roupas e quase tudo que a gente imagina sobre essa época foi construído na nossa cabeça pela cultura pop. E a pré-história é um período imenso no qual a espécie humana evoluiu para ter a aparência que tem hoje, mas também aprendeu a transformar aquilo que encontrava na natureza em outras coisas, como pedras e ferramentas e fibras de plantas e pelos de animais em tecidos e roupas. Mas esse desenvolvimento não aconteceu ao mesmo tempo em todos os locais do nosso planeta. Na real, cada região do mundo teve um ritmo de desenvolvimento próprio e aquelas divisões que a gente aprende na escola são mais para dar uma noção geral para a gente se organizar no tempo do que uma divisão de datas que valha para todos os povos do planeta ao mesmo tempo. Isso significa que, dois mil anos atrás, os antigos egípcios já tinham sistemas de construção extremamente sofisticados. A China antiga já dominava a produção de tecidos finíssimos de seda. No sul da Europa, gregos, fenícios e romanos navegavam pelo mar Mediterrâneo e mantinham redes de comércio super complexas. Enquanto que no norte da Europa, onde hoje encontramos países como Suécia e Dinamarca, o nível de desenvolvimento tecnológico era um pouco diferente. Isso não significa, de maneira nenhuma, que a gente possa dizer que uma dessas culturas era superior à outra somente por causa do desenvolvimento tecnológico. Não. Na verdade, o que a gente tem são povos diferentes e locais diferentes, cada um vivendo um momento específico da sua história. No norte da Europa, são frequentes os achados de múmias em pântanos. Vá peraí, tia modista! Múmia não precisa de calor para ser feita? Então, meus gafanhotinhos, basicamente existem várias técnicas diferentes com as quais a gente pode produzir uma múmia. Porque a múmia é basicamente um corpo humano desidratado, com baixa concentração de oxigênio, em que os tecidos moles, pele, músculos, às vezes órgãos, estão preservados. Ou seja, é quase um ser humano em formato de carne seca. As múmias mais famosas, que são as egípcias, foram feitas com ação humana, num processo que envolvia a combinação habilidosa de calor com um tipo específico de sal. Mas existem outras técnicas de mumificação, como as que eram usadas pelo povo Paracas, aqui na América do Sul. Tô deixando um vídeo sobre eles, linkado aqui em cima no card. E ainda existem as múmias, que são produzidas por ação da natureza, sem interferência direta do ser humano, como as que vêm sendo encontradas em regiões congeladas, como a Cordilheira dos Andes e os Alpes Austríacos. Existem também as múmias naturais em regiões desérticas, como as do deserto de Tinchorro, no norte do Chile. O que esses dois casos têm em comum é que as condições extremas não permitem que fungos e bactérias possam se reproduzir e decompor os corpos. Mas um pântano não é exatamente o lugar que a gente imagina um negócio desses acontecendo, né? Mas não é qualquer pântano, minha gente. Nós estamos falando especificamente dos pântanos do extremo norte da Europa. As múmias encontradas nesses locais são conhecidas como bog bodies, ou corpos do pântano, e vêm sendo achadas por acidente desde o século XIX. E elas só são possíveis porque os pântanos dessa região têm três características que são fundamentais para que esse processo aconteça. Temperaturas muito baixas, as águas têm um pH ácido, são águas acidificadas e com baixíssima presença de oxigênio. O que faz com que esses pântanos do extremo norte da Europa sejam o local ideal para preservar não só tecidos moles, mas qualquer coisa que tenha queratina. Nossa pele, nossos músculos, unhas, cabelos, couro e alguns tipos de tecido. Mas o efeito que essas condições têm é de dar um aspecto escurecido para as múmias. E muitas vezes, por causa da acidez da água, os ossos estão fragilizados, mas a pele e até os órgãos internos estão bem preservados. Junto com o material que é fundamental para a história que eu estou contando para vocês nesse vídeo, a lã. Como vários outros achados arqueológicos, a nossa estrela múmia desse vídeo tem um nome ligado ao local onde ela foi encontrada. Mulher de Houdremosi. Ela tinha cerca de 40 anos, o que já era bastante para a época e local, e estava completamente vestida com uma saia, um tipo de chale e duas capas, tudo feito de lã. E quando ela foi encontrada, uma das primeiras coisas que as autoridades fizeram foi despir o corpo para ver se conseguiu fazer a identificação. E foi aí que descobriram que era uma mulher. E enquanto as autoridades do Museu Nacional da Dinamarca eram acionadas, esse achado foi levado para a casa do vigário local. E aí a esposa do vigário, vendo como estavam as roupas, resolveu tirar as roupas e lavar. Então, quando a equipe do Museu Nacional da Dinamarca chegou, basicamente o que eles encontraram foi as roupinhas da múmia, tudo penduradinhas no varal, na cordinha, secando no sol. Mas para a nossa sorte, isso foi em 1879, então as roupas não foram simplesmente enfiadas numa máquina de lavar ou numa secadora, e aparentemente os danos que foram feitos foram muito pequenos. Ainda bem, porque as roupas dessa múmia são um dos conjuntos mais bem preservados que existem, e elas são absolutamente incríveis. A mulher de rudremose usava um tipo de camisa longa, provavelmente feita de linho ou de urtiga. Sim, gente, urtiga era usada para fazer tecido, mas ela era bem tratada com água antes, para não arder nem pinicar. Mas essa camisa em si não sobreviveu, então a gente não tem como saber qual era o formato, se as mangas eram longas, se ela tinha algum tipo de decoração. Tudo o que chegou para a gente foram algumas fibras que sobraram do processo de apodrecimento nas águas. O que realmente chegou para nós foram as peças de lã, que hoje tem essa aparência amarronzada, amarelada, por causa das características do pântano, mas que originalmente eram bem coloridas. E aí vocês me perguntam, tia modista, como é que a gente sabe disso? As peças foram examinadas em laboratório, submetidas a uma série de testes, e nesses testes apareceram os traços químicos dos pigmentos originais, que nos permitem ter uma noção das cores, azul, vermelho e possivelmente alguma forma de amarelo e verde. No tronco, a mulher de Houdremose usava um tipo de chale em formato de tubo com uma estampa xadrez feita no próprio tear. Os testes mostraram que esse chale era provavelmente vermelho com marrom ou vermelho com amarelo e fechado com um broche de metal do lado esquerdo. A saia também era de lã xadrez com tons de azul. Era uma saia franzida amarrada na volta do corpo com uma tira de couro. Esse é um detalhe do cos dela, onde a gente consegue ver o padrão de estampa do tecido original. A saia tem 87 centímetros de altura e 2 metros e 62 de diâmetro. Por cima, ela ainda usava duas capas feitas de lã de ovelha pura. Essas imagens são propostas de reconstrução do traje a partir do estudo deles por uma equipe vinculada ao próprio Museu Nacional da Dinamarca. Uma dessas capas tinha um bolso interno posturado e era um bolso não feito de tecido, mas feito com bexiga de ovelha. E dentro desse bolso tinha alguns objetos que foram encontrados, como uma tiara de lã, provavelmente feita para ser usada amarrada na volta da cabeça e um pente de osso tingido de azul. Só que eu não consegui imagens em alta resolução desses dois objetos especificamente para poder mostrar para vocês, então eu vou ficar devendo. E o que talvez seja uma das coisas mais curiosas, ela não estava usando sapatos. E tinha o cabelo amarrado num rabo de cavalo baixo, mas o cabelo tinha um cordão de lã trançado no rabo de cavalo e que também dava várias voltas no pescoço dela. Uma das teorias dos especialistas é que talvez ela tenha participado, não sabemos se contra a vontade dela ou não, de algum tipo de sacrifício ritualístico que era realizado na região. Mas como os povos daquela época e local não deixaram fontes escritas, a gente nunca vai conseguir saber com toda certeza se esse tipo de ritual era praticado por eles nem mesmo por quê. Uma outra teoria defende que ela possa ter sido assassinada, já que o braço esquerdo tem sinais de um ferimento profundo que cortou o braço fora. Mas esse ferimento também pode ter sido feito no momento em que o corpo estava sendo removido em 1879. Mesmo com tantas perguntas em aberto, achados como esse servem para mudar nossas ideias sobre o passado e como as pessoas viviam. É muito fácil cair na armadilha de que no passado tudo era primitivo, atrasado e sem sentido e que as pessoas eram simplesmente estúpidas e faziam as coisas das maneiras mais perigosas e sem sentido nenhum, como se só na nossa época a mente humana tivesse sido capaz de grandes coisas. O tipo de material de que a saia e o chale da mulher de rodremose são feitos são uma boa prova exatamente do contrário disso. Tecidos produzidos em teares precisam que a matéria-prima seja extraída, tratada, transformada em fio e tramada no tear. Como se todo o processo de preparar e tingir o fio já não fosse uma coisa complexa por si só, a trama de fios do tear exige muita atenção e raciocínio lógico para criar os desenhos. Mesmo um xadrez que parece tão simples para os nossos olhos. E tudo que a gente tem hoje, tecidos tecnológicos para roupas esportivas, pigmentos produzidos em laboratório, roupas fabricadas em escala industrial, tudo isso só é possível pelo acúmulo de conhecimentos que começaram a ser construídos lá atrás, há 6, 7, 8 mil anos. E estudar essas peças antigas nos ajuda a descobrir não só do que os nossos ancestrais mais distantes eram capazes em termos de tecnologia, mas até um pouco de como eles pensavam na hora de construir as suas roupas. Se você assistiu até aqui, muito obrigada! Todas as referências de pesquisa utilizadas para a criação desse vídeo estão listadas aqui embaixo na descrição e também estão disponíveis em formato completo PDF, numa pasta exclusiva para os apoiadores e para os membros aqui do canal. Então, se você curtiu esse conteúdo, aproveita para deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para não perder as atualizações e, claro, dar uma conferida nestes outros conteúdos de história da moda que eu separei para você com todo carinho.